Olá pessoal, esse é o bloco 1 da primeira aula aqui de Geografia. O tema do edital que a gente vai trabalhar nesta e na próxima aula é História da Geografia, Expansão Colonial e Pensamento Geográfico e a História da Geografia Moderna e a Questão Nacional na Europa. Aliás, na verdade, não são duas coisas. Há um pressuposto aqui nessa formulação do edital de que há uma relação entre o nascimento da geografia moderna e a questão nacional na Europa e há também uma relação entre a expansão colonial, a abertura das rotas de navegação e a consolidação de um pensamento geográfico que, por sua vez, iria alimentar isso que a gente chama de geografia moderna. Como eu falei na aula, na verdade, não, a introdução do curso que eu dei nos blocos passados, no bloco 0 e no bloco 00, não sei como é que isso foi traduzido aí para vocês, há uma grande indefinição sobre os rumos do concurso ano que vem, por razões que eu não preciso me estender sobre quais seriam, enfim, uma mudança importante de gestão de chefia do Itamaraty e do Rio Branco. Há muitas especulações sobre isso, certezas não há nenhuma, não existem nenhuma. Então, a gente está, enfim, tentando antecipar qual o movimento da própria administração e dos professores que compõem essa banca, caso eles continuem os mesmos, também a gente não sabe isso, mas quais os caminhos possíveis para uma prova que, de alguma maneira, se adeque ao novo formato do governo sem atentar muito fortemente contra o edifício conceitual construído pela geografia, esse é um dilema que vai ser comum a todas as disciplinas. E, na minha modesta opinião, evidentemente, eu falei isso para vocês na introdução, como eu estava dizendo, e é isso mesmo, enfim, não tenho nenhuma fonte privilegiada para saber mais do que todo mundo sabe, mas eu, se fosse eu, a banca, se me dessem essa tarefa de construir uma prova que não seja claramente ideologizada, enfim, ou que atenda minimamente ao que parecem ser o pressupostos da nova administração, tanto do país quanto do próprio Itamaraty, eu sairia pela tangente, pela história do pensamento geográfico. Quer dizer, é porque, evidentemente, que uma coisa é uma discussão mais contemporânea das dinâmicas espaciais brasileiras, da forma de gestão do território, da questão dos índios, quilombolas, mesmo da discussão sobre mudanças climáticas, se bem que hoje, enfim, no dia que eu estou gravando, nós estamos aqui em 14 de janeiro, e com algum alívio, o novo ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, acaba de anunciar que o presidente Bolsonaro vai sugerir algumas mudanças que a gente não sabe quais seriam no Acordo de Paris, mas que pretende se manter no acordo e o que é mais do que razoável, há uma pressão importante, não nem principalmente, nem só, não exclusivamente, mas não principalmente, vinda dos movimentos ambientalistas, das ONGs internacionais, que de alguma maneira estão trabalhando com a temática ambiental, internacionais e nacionais, enfim, da SES, Mata Atlântica, até a Greenpeace e a WWF, considerando o descalabro que seria um país das dimensões do Brasil não se posicionar e não participar ativamente do Acordo de Paris, até porque, como todos sabemos, ele é um acordo que estabelece, enfim, as metas são voluntárias, ele não tem nenhum tipo de pressão sobre assuntos que, de fato, são de soberania nacional. Mas essa é uma outra discussão. O ministro garantiu, pelo menos até a segunda ordem, pode ser sempre que a segunda ordem, que o Brasil estará no Acordo de Paris, se vai manter, enfim, a sua posição a respeito deste tema, ainda que o presidente vá sugerir algumas modificações que eu não tenho ideia de quais poderiam ser, mas, enfim, parece que é a pressão vinda, como eu falei, não dos ambientalistas principalmente, mas a pressão vinda do movimento do agronegócio, enfim, o grande crítico a essa possível ruptura com os tratados internacionais sobre o meio ambiente, para além de todas as vozes preocupadas, de fato, com a gestão do patrimônio ambiental brasileiro, são os grandes donos de terra, os grandes fazendeiros, o agronegócio absolutamente modernizado, que sabe muito bem que sem regulação ambiental a soja brasileira vai virar pó em pouco tempo, que os mercados vão se fechar por barreiras não tarifárias e que não vai ter nada para conter isso e que, portanto, manter, não apenas, enfim, manter a regulação ambiental, manter a regulação sobre o trabalho escravo, enfim, manter o Estado funcionando, inclusive, uma declaração também polêmica da nova ministra da Agricultura dizendo que ela ia minimizar ou ia passar para os frigoríferos, para os frigoríferos, enfim, a incumbência de fazer a própria, de realizar a própria regulação e a própria certificação, que também gerou, enfim, um desconforto enorme entre os produtores de carne, porque, pela mesma razão, é muito difícil que os compradores internacionais aceitem a carne certificada por quem produz a carne e que, se não tiver regulamentação, se o Estado não tiver presente, enfim, se o Estado não tiver presente para certificar a carne, se o Estado não tiver presente para garantir que a soja brasileira tenha o menor impacto ambiental possível e que não esteja diretamente associada ao aumento do desmatamento da Amazônia, enfim, que não tem algum tipo de regulação que envolve, não aquela direta, não apenas aquela direta, mas algum esforço no sentido de mitigar os efeitos da emissão de gases de estufa, o Brasil vai perder parte importante do que conquistou em termos de comércio internacional. Então, a tendência é que haja mais recuos, não apenas esse, mas o recuo de hoje diz respeito à manutenção do Brasil, é no Acordo de Paris. Mas, apesar desse recuo, o tema continua sendo um tema relativamente delicado. Há discordâncias, digamos assim, na equipe governamental sobre a importância, o impacto e, infelizmente, até sobre a existência da mudança climática. Alguns membros do governo em minoria, mas que acham que não apenas que não é um problema grave, mas que não é um problema, que é uma histeria vinda de grupos ambientalistas. Me parece que isso tende a se tornar uma voz minoritária em pouco tempo, mas a gente está... Este continua sendo um assunto delicado. Um assunto que não é delicado, quer dizer, ou que é delicado, mas que a delicadeza é muito... Está na filigrama, digamos assim, e na forma de interpretação. E é muito possível fazer uma prova sem que se toque em assuntos delicados, a história do pensamento. Não estou dizendo que a banca não vai ter que enfrentar temas delicados em alguma hora deste concurso e que não vai dar para fazer uma prova só perguntando sobre o Humboldt-Hitter e autores do século XIX. Quer dizer, a gente não vai poder voltar dois séculos para evitar temas polêmicos, mas não custa dar um respiro para a própria banca. Imagino eu que esta seja uma possibilidade e voltar para temas que são consolidados de história, que exigem uma certa erudição, que certamente o novo chanceler, inclusive, tem essa certa erudição. Então, uma prova que continuaria sendo uma prova inteligente, que cobra temas que são importantes, ou pelo menos supostamente importantes, sem entrar dando um respiro em temas que podem ser polêmicos, que podem dar manchete de jornal, que podem tornar, enfim, discussão dentro e internamente a equipe governamental, que pelo menos até agora, até este momento, há duas semanas, aparece muito claramente para fora, para quem está de fora, como uma equipe bastante descompassada, para não dizer o mínimo, com interesses mais diversos, ainda que esses interesses tenham uma certa conversão no sentido de afirmar que vai ter mudanças importantes na educação brasileira, e, neste caso, este é um programa educacional de formação de diplomatas, é que está sobre controle e gestão direta. Vamos ver o que vai acontecer. Me parece que não vai ter grandes mudanças, mas eu continuo achando que a história do pensamento geográfico é uma boa saída para quem, de uma briga maior e tal. Então, se eu fosse prestar o concurso neste próximo ano, 2019, ou mesmo em 2020, eu já começaria a levar, sempre foi importante ler a história do pensamento geográfico, tem uma tradição de que esse tema esteja na prova, como a gente falou na abertura, tinha uma tradição anterior à fusão da prova de geografia com relações internacionais, nos anos onde ocorreu essa fusão, nos quais essa fusão estava em vigor. A prova teve um jeito muito mais evidente de geopolítica, de geoestratégia, então caiu Karl Schofer, caiu Mackinder, caiu, enfim, autores clássicos do pensamento geopolítico, que está tudo de acordo com o edital, tudo certo. E aí, depois que separou, voltou a cair autores clássicos do pensamento geográfico, digamos, mais puro. Caiu, chegou a cair com Boto e Ritter pela primeira vez, os formuladores, digamos assim, os pais, considerados pais da geografia moderna, também em consonância absoluta com os termos aqui do edital, na história da geografia moderna e a questão nacional na Europa. Enfim, caiu, os pais da geografia moderna, nenhum problema em termos conceituais ou em termos de ajuste entre a prova e o concurso. Eu acho que este ano vai ter uma tendência de não apenas continuar caindo a geografia na sua história, mas com ampliação de questão. Eu pus no final da aula, no slide, uma biografia básica, que são duas obras muito curtinhas sobre a história da geografia, e é uma de autor brasileiro, outra de um autor francês, altamente reconhecido, essa de um autor francês escrita no início dos anos 2000, um pouco mais recente que a do autor brasileiro. Essa obra é uma edição portuguesa, não tem edição brasileira, portanto, ela custa um pouco mais caro. Mas, enfim, vocês são, enfim, que em geral têm mais... Inclusive conseguem, que têm cópias circulando em PDF, etc. Essas leituras que sempre foram essenciais, este ano eu acho que me parece que se tornam ainda mais essenciais, até porque, evidentemente, a gente tem duas aulas sobre isso, a não ser que eu fizesse... Enfim, não tem mágica que dê conta. É uma história que, de fato, envolve um mergulho na bibliografia relativamente, enfim, bem dado. A sorte é que cai e isso vai continuar sendo. Aí eu tenho quase certeza, mas, mesmo as vezes que caiu Rochoffer, Hatzel, caiu Mackinder, todas as vezes, mesmo que foi solicitado no comando da questão, eram comentadores. Nenhuma vez, acho que com a exceção de um texto do Hatzel, mas a ideia que estava por trás dessa questão de terceira fase era usar comentadores para... Comentadores, enfim, divulgadores do pensamento do Hatzel, histórias, obras como essa, História da Geografia ou Geografia, Pequena História Crítica, que estão indicadas aí no último slide que vocês vão receber nesse pacote, que foram, que comentaram esses trechos, aliás, era o mesmo trecho, e aí o aluno, a ideia do que eu estou querendo dizer é que não é que vocês leiam Hatzel, Mackinder, Rauchoffer, Mahan, ou, no caso da Geografia, da Corrente da Geografia Política, ou Lablache, Pierre-Élysée Recru, Pierre-Georges, no caso das bases do pensamento geográfico. A ideia é ler comentador mesmo, enfim, com um ou outro texto dos autores originais do Hatzel, tem pouquíssima tradução para o Brasil, em português, tem algumas traduções em francês, que eu traduzi do francês alguns trechos só para a gente mais ou menos mapear o pensamento, mas a ideia é ler comentadores. Neste caso aqui, nesta aula de História do Pensamento Geográfico, os dois comentadores mais indicados para esta tarefa de dar conta da longa história, o Paul Claval começa lá pelos gregos, com a aquisição do início do que ele chama da consolidação de um pensamento que poderia ser considerado geográfico. Mas o Edital não recua tanto, o Edital começa na gênese da Geografia moderna, então começa basicamente na virada do século XVIII para o século XIX, dá para pular, inclusive, a parte dos gregos e começar, enfim, nos pais da Geografia moderna, no Humboldt e no Ritter, e até, no caso do livro do Paul Claval, vai até o que se chama Geografia Pós-Moderna, Pós-Estruturalista, e tem uma análise que vem um pouco mais, que avança um pouco mais no tempo, até o século XXI. A doutora Carlos Robert de Moraes começa na gênese da Geografia moderna, toda a discussão dele até o doutorado era, inclusive, as diferenças entre o pensamento geográfico francês e alemão. Esta obra, Pequena História Crítica, foi usada intensivamente pela banca nos últimos anos, inclusive um trecho de comentários sobre a obra do Ritter, especificamente, que falava, que acreditava ao Ritter uma perspectiva regional contra toda a tradição de comentadores que separa muito claramente a geografia francesa como regional e a geografia alemã, portanto, do qual o Ritter inicia uma tradição de pensamento iniciada pelo próprio Ritter, como geografia geral, nomotética e não ideográfica, nomotética no sentido de que pensa o todo e não pensa ideográfica no sentido de que faz uma análise a partir de realidades particulares para chegar no todo, enquanto a nomotética do todo chega às realidades particulares. É esse comentário que está na obra Pequena História Crítica, que eu acho um comentário que é uma leitura um pouco enviesada do Ritter, a banca, tanto acatou que fez uma questão há dois anos atrás, é bem recente, colocando a geografia do Ritter como sendo ao mesmo tempo de uma perspectiva geral e regional, tinha duas questões bem problemáticas no TPS de 2017, na verdade, esta e uma outra que era um erro evidente, conceitual do Milton Santos, a banca recuou no erro conceitual do Milton Santos mas manteve essa caracterização do Rombolto do Ritter basicamente porque manteve se seguindo a mesma bibliografia que é a bibliografia que está aqui, que é a Pequena História Crítica, Geografia Pequena História Crítica, de autoria do Antônio Carlos Robert de Moraes. como a banca, enfim, reafirmou, não é exatamente um erro, mas uma interpretação não muito usual da obra do Ritter que está expressa por esse livro, desde então é um livrinho que é uma leitura de uma tarde, ele virou, ainda que ele tenha um monte de problemas que a gente mais ou menos comentou, inclusive na primeira aula, ele virou leitura obrigatória, se é fonte de informação, não de informação, evidentemente não que a banca estude por ele, mas se é fonte de inspiração para elaboração de questões, vocês vão ler. E é uma leitura, é um livro fininho, com letra grande, é uma leitura de uma tarde. O do Paul Claval também, menos de 100 páginas, a ideia é que esse tópico do edital ocupe poucos dias de estudo, mas que ocupe poucos dias de estudo com fichamento e com cuidado, porque considerando que epistemologia pode ser a salvação da banca, como eu falei. Bom, começando, a gente vai passar bem rapidinho por esses temas, eu vou contar com a leitura de vocês, enfim, a gente vai conversar sobre possíveis dúvidas nessa leitura via o plantão de dúvidas aqui do Sapiência. Bom, os pressupostos do nascimento da geografia moderna que foram solicitados aqui nesse edital. Primeiro, ela surge no momento de um conhecimento efetivo do planeta, não inteiro, não completo, mas o acúmulo das descrições, e por isso essa relação, inclusive com o descobrimento do mundo, digamos assim, mas esse acúmulo que já existia no século XVIII que fornece uma base empírica para, por exemplo, a comparação entre áreas que vai acontecer no século XIX. Então, a gênese tem muito a ver, e é por isso que esse edital é pensado, expansão colonial resultando num acúmulo de conhecimento sobre o planeta e de memoriais descritivos sobre as novas regiões a serem descobertas, que forneceram uma base empírica para as empreitadas de comparação entre áreas que, de algum jeito, vão marcar o início do pensamento geográfico sistematizado no século XIX. Então, conhecimento efetivo do planeta, não exclusivo, no sentido não completo, mas um cabedal de informações sobre as diferenças, tanto em termos de paisagens naturais, quanto em termos de formas de agrupamentos sociais, e foram um dos principais pressupostos, digamos assim, para o surgimento da ciência dita moderna. Em segundo lugar, o desenvolvimento das ciências naturais, botânica, geologia e zoologia, que foram fundamentais para criar um subsídio para as primeiras incursões no campo, que se convencionou mais tarde a chamar de geografia. Então, e essa primeira, essa geografia iniciante, enquanto saber sistematizado, enquanto um corpus de conhecimento que ganha um lugar, inclusive na academia, ela bebe de dois grandes lugares, um no desenvolvimento das ciências naturais, em especial essas, e outro no desenvolvimento dos próprios sistemas filosóficos. Então, a geografia, num certo sentido, é filha de um cruzamento entre a natureza e a filosofia, das ciências naturais, basicamente, botânica, geologia e zoologia, e da filosofia, basicamente, da relação da sociedade com seus territórios, tanto no campo do iluminismo, Montesquieu, Rousseau, com toda uma reflexão, inclusive, sobre o progresso e a relação entre o progresso e as emoções humanas. O Sou dizia que a cidade, por exemplo, era o abismo da espécie humana, mas tinha uma forte relação, uma forte discussão da relação da sociedade com o território, com o seu próprio território, quanto nos grandes sistemas filosóficos, em especial do Kant, e a discussão do Estado, do Hegel e do Comte. Então, a gente bebe no início, e esse é um argumento para uma discussão que vocês possam fazer em redação, por exemplo, do surgimento da geografia moderna, de algum jeito está nesse cruzamento entre caminhos que vêm das ciências da natureza, que tentam investigar a diversidade paisagística e a diversidade de indivíduos dentro da fauna e da flora, que está em processo de descoberta, e o avanço da discussão filosófica. A geografia nasce no cruzamento entre essas duas coisas. E nasce muito fortemente, em termos institucionais, para além dos pais da geografia, associada a chamar as primeiras sociedades geográficas, que foram criadas basicamente no século XIX, nesse momento, a gente viu o XVIII, um acúmulo de conhecimento de inscrições, e o XIX, de alguma maneira, começa um processo mais evidente de estudos de comparação diária. Tem um slide aqui, que é baseado fortemente no Pouclaval, inclusive. Eu puxei, vocês vão ler de novo, quando olharem o Pouclaval, algumas datas da criação dessas sociedades geográficas. A maior parte do século XIX. Então, na França, em 1821. A Alemanha, 28. Inglaterra, 30. México, 33. Brasil, 38. Que era o Instituto Histórico Geográfico, que tem uma tradição bastante grande de ser estudada. E também é um tema interessantíssimo para esse concurso, porque o Instituto Histórico Geográfico tem uma longa tradição de discussão da historiografia sobre ele, sobre, vocês provavelmente já ouviram falar, o concurso como escrever a história do Brasil, ganho pelo Van Hager, e sobre a forma como, de alguma maneira, o Instituto, no século XIX, precisava vincular a história brasileira a um passado, escrever o Brasil no tempo. E o Instituto Histórico Geográfico, que, ao mesmo tempo, a ser empreitada, que tem um caráter fortemente ideológico, não no sentido de falsa consciência, mas no sentido de criar ideias. A parte geográfica, quer dizer, a ideia de escrever a história do Brasil, ou escrever o Brasil na história, encontrar os seus mitos, fundadores, discutir e analisar, criar iconografia para esses grandes momentos de fundação nacional, criar um passado, juntando os pedaços da narrativa colonial. Tem uma outra face do Instituto Histórico Geográfico, que é criar também uma... entalhar a pátria no espaço. Então, criar a ideia de um território sempre grande, gigante pela própria natureza, e, de alguma maneira, pensar esse território como sendo parte indelével da natureza, como se essa grandeza fosse uma grandeza vinda de fatores naturais. O Demetrio estudou isso fortemente, por exemplo, na obra dele que se tornou, e é bastante importante mesmo, que chama O Corpo da Pátria, de como é que se... Ele discute, inclusive, o mito da ilha Brasil, a ideia de que tem uma... que a pátria está desenhada desde sempre pela própria configuração dos rios. E, portanto, tem um lado que é fortemente ideológico de Instituto Histórico Geográfico, de criação de uma história e de uma geografia para o Brasil, e de uma grandeza, tanto historiográfica como territorial. Aliás, o território sempre ocupou um grande papel nessa grandeza no Brasil, já que, ao falta de um grande herói nacional, de um Bolívar, o que é gigante, no nosso caso, é o território. E grande parte do território, enfim, em diversos momentos da nossa história, foi valorizado, apesar, inclusive, do povo. Quer dizer, e há uma discussão importante sobre isso, mas o fato é que, no Brasil, o Instituto Histórico Geográfico era o Instituto Histórico Geográfico, a gente tem pouca bibliografia para tratar sobre esse caráter geográfico do Instituto, a bibliografia do Demetrio é uma, eu fiz uma tese de doutorado sobre isso, enfim, não precisa chegar neste detalhe, a do Demetrio, a gente vai voltar a ela na discussão da formação territorial brasileira, analisando que tem um componente de formação territorial, o que é, enfim, a história de parto da formação do território, e tem um componente que é fortemente ideológico, que é como diversos mitos territoriais ou ideologias geográficas, como falava o Antônio Carlos Robert de Moraes, que é o autor do livro que eu indiquei para vocês agora há pouco, se inscreveram também nesta memória territorial brasileira. e o essencial dessa memória é essa grandeza épica e quase que naturalizada. E é interessante no Instituto Histórico de 1938 porque ele antecede em quase exatamente 100 anos o atual IBGE, o IBGE de 1936, 1936. Então, 100 anos depois, a gente também, até aí, é Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, enfim, neste outro momento, e há uma analogia, inclusive, nesses períodos históricos, em dois momentos de forte centralização do poder político, um ainda durante o Império, evidentemente, e outro durante o governo Getúlio, se cria institutos que tinham como uma das funções essenciais conhecer a realidade brasileira. O Instituto Histórico Geográfico, por exemplo, do Império, o imperador, financiava um conjunto de excursões pelos rios para mais ou menos mapear aonde existiam os índios mais selvagens, quais eram as possibilidades de integração desse território por meio das hidrovias. Tem um esforço de produção de conhecimento sobre esse país que ainda não era, enfim, articulado sobre esse país para qual ainda cabe mal o nome Brasil. Assim como, 100 anos depois, em 1936, também há um esforço de produção de conhecimento que existe até hoje. o IBGE talvez seja uma das instituições de pesquisa pública e de subsídio para políticas públicas e privadas de localização de empreendimentos industriais, de localização de logística mais importantes do mundo, com publicações que cobrem, enfim, das estrelas do Instituto, que são os censos, tanto o agropecuário, que eu falei para vocês que está saindo agora, quanto, principalmente, principalmente o censo populacional, o censo demográfico, que vai sair, se o orçamento permitir, vai começar a ser coletado o ano que vem. Acho que já tem algum atraso nesse orçamento, enfim, os órgãos estão relativamente quietos a esse respeito, mas tudo que a gente conhece de Brasil, em termos de pesquisa, de fato estatística, vem do IBGE, um dos mais importantes, idôneos, inclusive, do mundo. Se é que a gente tem motivos de orgulho nacional, o IBGE é um deles. Então, no Brasil, nessa corrente também de criação de sociedade geográfica, é de buscar informações sobre o próprio território, Portugal, 75, Espanha, 76, e, finalmente, Canadá, 77. E aí, o povo claval comenta, são conhecidas e investidas de outros países em territórios das Américas, da Oceania e da África, entre outros, com intuitos comerciais e expansionistas, o neocolonialismo, colonialista e neocolonialista. O papel dessas sociedades geográficas pode ser sistematizado da seguinte maneira, investigar os territórios dos seus próprios países, no caso brasileiro, era basicamente essa função, fornecer uma base de informações para os objetivos expansionistas nacionais, inclusive expansionistas internos, que era o nosso caso, criar explicações científicas que sustentem o papel das dominações das metrópoles sobre as colônias. Evidentemente que a ideologia não se produz assim, cria aí uma explicação científica que sustente, mas, de alguma maneira, o contexto da produção científica da época era, de alguma maneira, justificar a presença, por exemplo, no caso da geografia francesa, isso é evidente, da França nas suas colônias, enfim, e a superioridade da civilização contra os povos bárbaros, então, precisa tomar cuidado só numa possibilidade da ação para não ser panfletário, eles fizeram ciência encomendada para sustentar o papel de dominação, não, mas criaram um ambiente no qual essa sustentação fazia sentido. seus interesses se dirigem de preferência para a geografia regional, pois é no quadro a diversidade sobre a superfície terrestre que seus trabalhos conduzem, uma perspectiva sintética, por exemplo, da produção de conhecimento vinda dessas, talvez, enfim, junto com a universidade, as sociedades geográficas tiveram um enorme papel nessa primeira sistematização do pensamento geográfico, foi assim na Europa, foi assim muito fortemente também no Brasil, ainda que nessa parte geográfica como eu falei do Instituto Histórico e Geográfico seja menos investigada. A gente continua no próximo bloco. Bom, pessoal, a gente está voltando agora para o bloco 2 dessa aula sobre história do pensamento geográfico, a gente deu mais ou menos o contexto de conhecimentos, o desenvolvimento das ciências naturais sobre os quais alguns geógrafos iniciais tiveram, aliás, uma grande importância, inclusive, o que a gente vai estudar agora, que é o Humboldt, o desenvolvimento da filosofia, a disseminação de sociedades geográficas pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil, e o autor mais importante, considerado pai, na verdade, os pais da geografia são o Alexandre von Humboldt e o Karl Ritter. O von Humboldt, em geral, citado, enfim, com mais destaque, o geógrafo, ao qual é dado esse epiteto de pais da geografia moderna e, basicamente, enfim, ele viveu sua vida adulta também, nesse inicinho do século XIX, um geógrafo clássico de campo, a gente sabe que, enfim, a corrente do Peru já tem este nome de corrente de Humboldt, o Humboldt fez longas expedições pela América do Sul, inclusive, inclusive pela Venezuela, ficou famosa sua excursão pelo Rio Orinoco e teve problemas, inclusive, na entrada do território brasileiro, mas, para além dessas fofoquinhas de campo, o que é importante é que a ideia, o Humboldt se destaca tanto nesse quadro do pensamento geográfico moderno, basicamente, por conta do objetivo, enfim, da perspectiva que ele inaugurou, que é essa ideia de encontrar leis gerais que expliquem os fenômenos naturais. E é importante lembrar disso porque é uma outra possibilidade de questões, mas, modernamente, por conta, inclusive, de uma biografia nova que saiu sobre o Humboldt, que é um espetáculo essa biografia, mas eu sei que vocês têm um tempo relativamente reduzido, então, não adianta a cada aula eu falar de dez livros obrigatórios. Essa aqui eu vou transformar em obrigatório apenas uma resenha que saiu na página 22, que é a revista da GV, fortemente ligada a temas ambientais, e há, mais recentemente, uma interpretação, uma corrente de interpretadores, inclusive, que fazem esse diálogo entre o Humboldt e o ambientalismo contemporâneo. Aliás, ele já teve esse epiteto de não apenas o pai da geografia moderna, mas também o primeiro grande ambientalista do mundo, inclusive por essa obsessão de pensar a natureza a partir de criar leis gerais para fenômenos naturais e de entender a conexão entre cada um dos elementos da natureza. Então, está mais ou menos resumido nesse slide aqui, as regularidades dos fenômenos físicos forneceriam informações gerais sobre a dinâmica física global. Sua obra Cosmos, que é a mais importante, tem o papel de identificar leis gerais com forte relação com a conversão platônica. Deste modo, era importante conhecer as causas dos fenômenos físicos, técnicas utilizadas como observação e a descrição textual, cartográfica, inventário e desenhos, e adotando-se o princípio da causalidade, segundo a qual todos os fenômenos da superfície têm uma explicação causal e não casual da sua existência, que é a marca do pensamento humboldtiano. De acordo com ele, o objeto da geografia é o conhecimento da conexão das forças da natureza, o sentimento íntimo da dependência mútua entre cada uma dessas forças. Quer dizer, não é muita forçação de barra pensar esta máxima humboldtiana como, de fato, um iniciador, um precursor da discussão ambiental ou das correntes ambientalistas modernas. Ciência de síntese, sintética, porém nomotética, leis gerais, a ideia, o que está fortemente associado ao Humboldt é essa ideia nomotética, leis gerais, aplicada fortemente, claro, aplicada aqui ao seu campo de estudo maior, que era a própria geografia da natureza, digamos assim. Esta biografia que saiu, não é tão recentemente, ela saiu em 2015, eu acho, ou 16, saiu em português em 2017. Eu peguei um trechinho, mas o mais importante que esse trechinho é esse link que tem aqui embaixo, esse link para a página 22, Nova Biografia Resgata a Visão Revolucionária de Alexander von Humboldt, e ela, enfim, colocou o Humboldt de fato de novo no mapa da discussão. tem uma biografia já clássica do Humboldt chamada Cosmos, também é uma leitura muito prazerosa, muito bacana, mas essa eu acho que ela tem mais importância para o concurso, que a gente vai comentar alguns trechinhos agora, porque ela permite fazer essa ligação que eu já adiantei entre o Humboldt e a discussão ambientalista moderna, como se ele fosse, digamos assim, um iniciador, não apenas da geografia, mas o iniciador desta ideia que hoje é evidente de que os fenômenos naturais têm forte conexão, todos eles, e que, portanto, os chamados desequilíbrios ambientais ou os impactos ambientais eles são muito mais, eles repercutem para muito além da escala onde eles foram gerados. Então, esse trechinho diz o seguinte, antes abordado e estudado de forma compartimentada, Linneu tinha popularizado o seu famoso sistema de taxonomia, por isso que eu falei que há uma forte influência, inclusive, das ciências naturais, inclusive, da taxonomia, dos estudos da biologia, a natureza de Humboldt só podia ser compreendida quando olhada de forma subjetiva, aliando a componente científica à componente artística, juntando razão e sentimentos. Eu pensei nessa bibliografia, nessa resenha da obra, então é só uma resenha, três, duas folhas, duas páginas, exatamente por conta desse parágrafo, porque foi exatamente isso que caiu naquela questão que eu acho uma questão bastante controversa de 2016, de 2017, para além daquela assertiva controversa que era sobre a suposta geografia ao mesmo tempo regional e geral praticada pelo Humboldt e pelo Ritter, tinha lá uma frase que era uma frase ainda que não citada, mas era uma frase vinda do Geografia Pequena História Crítica de autoria do Antônio Carlos Robert de Moraes, mas que basicamente sintetizava essa ideia, o componente científico e a componente artística juntando razão e sentimentos. E aí a biografia continua, a resenha da biografia continua. O Humboldt inventou as linhas isotérmicas, isobáricas, que num mapa unem pontos de igual temperatura e pressão e que até hoje a gente vê na meteorologia. Introduziu o conceito de zoneamento ecológico que é absolutamente essencial, até hoje uma das grandes demandas dos movimentos ambientalistas é para completar os estudos de zoneamento econômico e ecológico do território brasileiro. Isso é visto por nove entre dez pesquisadores como uma absoluta necessidade principalmente para o bioma amazônico, para pensar não formas de isolar a Amazônia do resto do país ou do resto do mundo, mas pensar formas de apropriação dos recursos naturais da Amazônia que gerem menos impacto e a base disso seria um zoneamento ecológico, quer dizer, conhecer a diversidade dos ambientes naturais amazônicos para pensar como que é possível usar aqueles os recursos dispostos em cada um desses ambientes causando menos impacto possível. Mas aqui continuando o conceito de zoneamento ecológico olhando as plantas não apenas sobre o ponto de vista da sua classificação taxonômica mas como grupos ligados a sua localização e clima que é de fato que o coloca como um precursor da moderna ecologia. O motivo da natureza como uma força global interligada e interdependente. Essa citação é uma citação importante um conceito revolucionário a seu tempo que é a base do nosso conceito de ecossistemas. Nesta ideia de interligado interdependente é que de fato é não apenas a base do nosso conceito de ecossistema mas também no certo sentido é a base do nosso conceito de biomas que a gente vai ver muito mais para frente no curso quando analisar os biomas brasileiros. Humboldt também foi um grande divulgador da ciência tendo sido pioneiro na apresentação de informação científica de forma visual e gráfica. Para quem está em São Paulo para além do Humboldt e dessa biografia tem uma exposição muito boa sobre o Rujendas na caixa cultural que vale a pena e aí neste caso é a informação científica não de forma visual e gráfica mas na forma de desenhos de registros do olhar sobre o Brasil que no certo sentido também dialoga com esse momento do início do pensamento geográfico e aí a resenha continua ao ler uma nova biografia de Alexandre von Humboldt que é a invenção da natureza o novo mundo de Alexandre von Humboldt que está na edição de Nova York de 2016 mas ela já foi traduzida não pude deixar de notar a importância do seu pensamento revolucionário sobre a natureza mas acima de tudo ficar perplexo pela forma plácita com que a nossa sociedade esqueceu seus ensinamentos Humboldt encontrava sempre conexões nada nem o mais simples dos organismos era olhado de forma isolada segundo Humboldt nesta grande cadeia de causas e efeitos nenhum fato singular pode ser considerado de forma isolada estava criado o conceito de natureza como o conceito que conhecemos hoje como uma verdadeira teia de vida e essa hipótese que é uma hipótese não é uma hipótese na verdade é o nome do livro é esse a invenção da natureza quer dizer esta obra a obra parte da ideia de que o Humboldt não é apenas um precursor da moderna ecologia o que é bastante conhecido e sentimentado mas ele é precursor da ideia mesmo da natureza como essa verdadeira teia de vida que é analisada muito fortemente hoje pela biologia pelas ciências ambientais em geral então portanto essa nova biografia talvez seja mais importante para o concurso porque ela permite esta relação entre a discussão sobre o filosófico inclusive do conceito de natureza que é uma discussão bastante importante e ela é importante e como eu falei no começo do curso ela é uma força boa para a banca porque ela não tem que entrar numa discussão de fato sobre enfim CO2 na atmosfera mudanças regressivas nos ecossistemas marinhos os limites frágeis da Amazônia que estão sendo destruídos e pode criar questões caso queira não ter nenhuma informação privilegiada que faça uma discussão mais filosófica sobre o conceito de natureza e Humboldt seria excelente autor para isso eu recomendo vivamente que vocês conheçam essa biografia depois que passarem no concurso ou antes quem tiver enfim o tempo o suficiente para se preparar se não der para fazer isso pelo menos essa resenha essa resenha está espetacular e ela ajuda de fato a entender a obra e ela recoloca e talvez tenha sido por isso não por acaso esta obra saiu em 2016 Humboldt caiu na prova em 2017 quer dizer ela de algum jeito ela atualizou o nosso de nós geógrafos a nossa a nossa bibliografia primeira ainda que a geografia do Humboldt seja uma geografia como já ficou claro agora interessada fortemente em fenômenos da geografia dita física de fenômenos da natureza muito mais do que fenômenos associados à sociedade hoje a geografia se consolida como uma ciência social mas esta possibilidade de fazer um diálogo entre a discussão da natureza hoje e do antropoceno que é uma discussão absolutamente importante significativa o antropoceno não foi ainda sistematizado como uma como uma era geológica mas tem gente que fala que enfim não como um período geológico mas tem gente que diz que tem que ser uma era mesmo que hoje o que define o que distingue as eras geológicas esta nossa era geológica né dos momentos anteriores é o fato de que a presença humana já está enfim na estatigrafia da geologia já está presente nos cursos do rio já sem a presença humana não dá para entender enfim a distribuição da proteína animal sobre a superfície do planeta então que não faz sentido a gente pensar a escala geológica do tempo sem considerar que o que a gente vive hoje é o antropoceno é a era da paisagem humanizada para o bem ou para o mal com todos os impactos que isso traz e essa discussão enfim o conceito de antropoceno surgiu primeiro em 2000 com um artigo científico de um pesquisador do Reino Unido chamado Paul Crutzen que esse pesquisador é prêmio Nobel e o conceito vem sendo muito trabalhado inclusive nas universidades brasileiras teve um seminário do IEA sobre o antropoceno os pesquisadores do fórum do painel brasileiro das mudanças climáticas em especial um deles que é o Alexandre Araújo Costa da Federal do Ceará que é um dos mais engajados inclusive na discussão das mudanças climáticas no Brasil fazem discussões bastante interessantes sobre o significado do antropoceno não apenas para a mudança climática mas para a mudança essencial da circulação geral da atmosfera da circulação geral da água e de todas essas conexões que o Humboldt fazia antropoceno é um conceito com o qual é importante saber trabalhar caso vocês sejam perguntados alguma coisa a esse respeito evidentemente que esse conceito não estava consolidado esse conceito é de 2000 não do Humboldt mas o que existe entre essas de comum entre essas coisas é que o Humboldt lá no 19 falava dessa teia de vida e o conceito de antropoceno hoje mostra o quanto as sociedades humanas já se imiscuíram nessa teia de vida de tal forma de que não é possível encontrar essas conexões e a causalidade que move essas teias desconsiderando a ação humana a gente volta para esse tema mais tarde bom o Humboldt era parceiro do Ritter aliás são os dois que aparecem como os grandes percussores da geografia morreram acho que no mesmo ano 1859 ainda que não tenham nascido no mesmo ano o Humboldt é de 1769 o Ritter nasceu 10 anos depois 10 anos mais novo morreu no mesmo ano em vários aspectos seu pensamento aproxima das ideias de Humboldt a ideia que ficou simplificadamente da biografia dos dois e que já caiu em alguns concursos é que o Humboldt era um geógrafo de campo das viagens dos registros dos gráficos e desenhos do que ele encontrava o Ritter era um elaborador de gabinete e ele teve um papel ainda maior que o Humboldt do ponto de vista da institucionalização acadêmica do pensamento geográfico dos cursos de formação de geografia tem um professor de geografia ele foi professor por exemplo do Elisê Recru que é um geógrafo de tradição anarquista absolutamente importante do próprio Karl Marx e a ideia central do pensamento tem um erro de digitação que vocês perdoem esse licitação não está fazendo sentido aqui no slide eu não tenho mais como apagar fica assim mesmo foi professor do Recru e do Marx o princípio básico do seu pensamento a gente viu do Humboldt a ideia geral é esta ideia do conhecimento da conexão das forças da natureza e do sentimento íntimo e aí a ideia de sentimento mesmo da sua dependência mútua do Ritter o princípio da analogia que a ideia também enfim que ele continua com a intenção de descobrir leis gerais da natureza neste ponto de vista a ideia é que esse princípio da analogia tem como base a comparação entre os fenômenos para destacar suas particularidades destacando diferenças e semelhanças entre eles uma espécie de geografia geral comparada que o Antônio Carlos Robert de Moraes no livro Pequena História Crítica chama de geografia geral e aí por isso que caiu no concurso de 2017 como se os dois Humboldt e Ritter fizessem ao mesmo tempo geografia regional e geografia geral no sentido de que se parte do todo aquela ideia de se parte do todo é para chegar no particular que é essa ideia da ciência nomotética ou se parte do particular para chegar do todo que é ideográfica ainda que a intenção do Ritter também fosse descobrir leis gerais de fato ele praticou uma geografia comparada no sentido de destacar enfim semelhanças e diferenças entre fenômenos que se manifestam em lugares diferentes e aí isso abre alguma possibilidade que eu acho muito mal feita de nominá-la como uma geografia de cunho regional que foi o que a banca fez por conta dessa nominação que eu estou recorrendo enfim a bibliografia complementar aqui dos slides é a resenha a bibliografia necessária é o livro do Pequena História Crítica que conta um pouco essa semelhança entre esses dois autores básicos enfim se a gente for peguiçar o desenvolvimento posterior da geografia a Alemanha começou com o Humboldt e Ritter e o autor essencial que vem depois dos dois é o Friedrich Hatzel também do 19 aliás a obra básica do Hatzel foi publicada após a morte dos dois em 1897 que é a obra Geografia Política que é inicia enfim o Humboldt e o Ritter iniciaram uma geografia de forte inspiração naturalista de conexão de fenômenos da natureza o Hatzel passou para a história como é o iniciador da ideia mesmo da geografia política que é como uma modalidade de ciência geográfica então a geografia nasceu com cunho fortemente naturalista ainda que mais recentemente haja uma aproximação entre esse naturalismo e o moderno ambientalismo e a moderna ideia de natureza e a geografia política nasce um pouco um pouco depois com os conceitos do Hatzel basicamente nessa obra de 1897 o Hatzel é um autor difícil de qualificar aqui para curso porque ele é ao mesmo tempo está no panteão dos geógrafos enfim da Alemanha precisa saber basicamente neste período até o final do XIX da geografia dita clássica ou tradicional Humboldt e Ritter e o próprio Hatzel com orientações que acho que já ficou bastante claro bastante diferentes mas ele também está no panteão da chamada geografia política da teoria geopolítica das teorias geopolíticas clássicas que estão lá no final do edital acho que está no ponto 6 do edital 6 se não me falha a memória que inclui não apenas o Hatzel como iniciador da geografia política mas também inclui todas as grandes teorias geopolíticas de poder marinho de poder terrestre e há uma certa discussão inclusive na geografia se esses se esses autores são geógrafos mesmo fazem a geografia política ou se a geopolítica é uma ciência enfim se a geopolítica é apenas uma uma ação de fato de Estados é um pensamento estratégico e portanto que foge do cânone científico na medida que a ideia não é aprimorar descobrir testar conhecimento mas é basicamente criar suporte para a ação do Estado eu acho uma discussão infrutífera mas é bom que vocês conheçam mas o fato é que há portanto controvérsia se os autores como Mahan como Rauchhofer como Mackinder fazem parte do cabedal de geografia política ou se eles são só geopolíticos não há controvérsia sobre o Hatzel o Hatzel é o fulador da geografia política de fato então tudo que se produz sobre esse rótulo de alguma maneira se deve ao pensamento ou foi sistematizado a partir do pensamento do Hatzel e principalmente nesta obra então ele faz parte o que eu estou querendo dizer é que ele faz parte dos dois cânones do cânone da história da geografia mesmo Humboldt Ritter Hatzel e aí depois o começo da geografia francesa o La Blache como os grandes iniciadores e ele faz parte do cânone da geografia política Hatzel depois Mackinder Hermar Halshofer etc etc mas não há dúvida e aí tem esta Hatzel foi não há dúvida que ele foi o iniciador da geografia política no sentido que esta passou a ter desde o final do século XIX até o presente portanto como um conjunto de temas interligados então quando Humboldt basicamente estava procurando as leis gerais de conexão dos fenômetros da natureza o Hatzel estava procurando temas como Estado e território origens do Estado essas relações com o espaço físico então por todos todos os temas que tem uma forte conexão com as teorias geopolíticas a política geográfica ou territorial a ideia que tem uma que os Estados estabelecem uma política que tem como não como meio o território mas tem como fim o território no sentido de que qualquer política pública tem uma dimensão que é territorial se eu for fazer política de saúde eu preciso por exemplo pensar onde vão ser os centros de atendimento os postos de saúde enfim eu preciso ter uma distribuição que é a partir de uma análise do território mas a política territorial é aquela onde o território não é um meio para conquistar um fim tal como a saúde a política territorial é aquela onde o território é o fim quer dizer a ideia desta política é remanejar ou desenvolver ou atuar sobre um determinado território e sobre as estruturas que lá e sobre as dinâmicas que lá se encontram então e esta o conjunto nessa expressão política territorial que é uma por exemplo grande parte da política ambiental brasileira pode ser considerada uma política territorial a ideia é que o estado atua sobre determinados espaços circunscritos por exemplo as unidades de conservação essa expressão vem quase que diretamente dos escritos do Hatzel relação com o espaço físico do estado primeiro a dupla conceitual essencial estado e território depois origens do estado e a sua relação com o espaço onde esse estado se encontra a diferença e as limitações que esse estado que esse espaço físico impõe ao desenvolvimento do estado a política geográfica ou territorial a cidade capital e as suas funções que é um tema de pesquisa até hoje porque Brasília já caiu 500 vezes muitas vezes na prova inclusive de terceira fase uma pergunta aliás muito inteligente perguntando se Brasília tinha cumprido as atribuições para as quais ela foi concebida e aí evidentemente que a pergunta era você sabe para as quais atribuições ela foi concebida e aí um comentário sobre as resultantes desta política territorial que resultou na construção de Brasília várias teses sobre porque Washington está em Washington há meio caminho entre o norte e o sul por conta da história norte-americana etc mas também esse escopo de pesquisas de alguma maneira remete ao pensamento do Hatzel relações entre política meios de transporte e comunicação e as enfim e as densidades do espaço as formas de ocupação do espaço o exercício do poder noio com o espaço os atores políticos e suas territorialidades são conjuntos de sistemas fortemente rapselianos assim como eu indiquei para vocês um artigo sobre o Humboldt um artigo que é uma resenha da obra Invenção da Natureza que eu acho que é essencial eu estou indicando aqui nesse slide um artigo aqui um pouquinho mais longe da USP repensando a geografia política um breve histórico crítico à revisão de uma polêmica atual que é faz parte dessa preocupação com o maior com o fato de que talvez esses temas mais clássicos do XIX sejam mais presentes aqui na prova é um artigo bastante interessante do professor José William Ezentini sobre a história dos grandes pensadores da geografia que ele chama de geografia política evidentemente com forte destaque para o Rapsel a biografia obrigatória são aqueles dois livros mas eu recomendo vivamente bom um artigo o artigo da resenha é facinho de ler acho que não tem por que não recomendo vivamente que vocês passem os olhos sobre esse também até porque isso vai ajudar a gente lá no final do curso quando a gente estiver discutindo de fato as teorias geopolíticas então aqui a gente está só introduzindo o Hatzel o Hatzel volta para o curso o Humboldt não volta o Hitler não volta o Lablache não volta o Hatzel volta porque ele está nas duas tradições ele está na tradição da geografia política ele está na tradição da geopolítica e fica meio de lição para a próxima aula a gente vai ter quatro blocos com esse início de slide sobre esses temas que a gente está tratando aqui fica de lição para a próxima aula vocês lerem esse texto que está no slide seguinte que está é um dos poucos como eu falei um dos poucos textos do Hatzel traduzidos em português coleção grande cientistas sociais é no volume 59 a tradução a organização foi do professor Antônio Carlos Albert de Moraes não por acaso mesmo que fez o livro História do Pensamento Geográfico mas é um texto bem curtinho uma folha em vez de ele junto aqui eu estou sugerindo que vocês leiam entre uma alha e outra mas ele dá uma dimensão bastante interessante dessa passagem de uma geografia que estuda apenas ou que estuda fundamentalmente as conexões da natureza e a geografia que se dispõe que começa a entrar para a seara humana começa a discutir de fato política e aonde que entra a natureza nesse novo discurso a gente comenta mais sobre isso na próxima aula pessoal obrigada